Você já pensou em ser um investidor de imóveis? Se você já pensou em ser um investidor de imóveis, você já se deparou com um grande problema. A maioria das vezes que a gente pensa em investir em imóvel, geralmente os imóveis são caros. Então eu preciso para comprar uma casa ou um apartamento na planta, colocar muito dinheiro, dispender de muito recurso. Vamos usar valores hipotéticos. Imagina que você é um investidor e acredita que os imóveis podem valorizar num médio e longo prazo. Além da segurança que o imóvel apresenta no momento de investir, segurança que eu falo é no sentido de variação do mercado acionário, por exemplo. Quando você compra ações, elas podem subir e descer. Os imóveis, quando são comprados na planta, a teoria é que eles ganhem valor por estar prontos e poderem atender as famílias que realmente vão utilizar o imóvel. Mas quando você é um investidor e procura uma construtora ou um corretor de imóveis para comprar o seu apartamento como investimento, o seu objetivo não é o apartamento, o escritório, a casa pronta. E sim a valorização do seu dinheiro. Dessa forma, quando a construtora vende para você o apartamento na planta, ela paga o imposto de compra e venda. E você passa a ser o proprietário. No momento que você vende o apartamento, quando ele ficou pronto, para a família que realmente vai morar lá, você também paga o imposto de compra e venda desse imóvel. De acordo, claro, com a sua forma de compra. Se foi na pessoa jurídica, na pessoa física, a sua alíquota de tributação. Esse modelo funcionou muito bem no passado. Mas agora, com os custos mais apertados e com a livre concorrência, nós temos que buscar soluções para melhorar o lucro do investidor e para deixar o custo do dinheiro da construtora mais barato. Dessa forma que o crowdfunding vem ajudar você. Qual a primeira grande vantagem do crowdfunding? É que o investidor não precisa ter o dinheiro para comprar um apartamento sozinho. Ele não precisa de 100, 150 mil reais. Ele pode investir a partir de mil reais e ser o dono de uma fração desse imóvel. Segunda vantagem, quando a construtora recebe o dinheiro desse investidor de crowdfunding, ela não vai pagar o imposto de renda nesse momento. Por quê? Porque ela não fez a venda do imóvel. Ela vai utilizar esse dinheiro para construir o prédio, fazer o imóvel, e aí sim venderá direto para a família que vai utilizar o apartamento. E nesse momento ela paga o seu imposto, não tendo imposto em cascata. A outra vantagem é que quando você compra como investidor um apartamento na planta e esse imóvel fica pronto, você começa a ter custos. Então você tem o custo de escritura, você tem o custo de IPTU, você tem o custo de condomínio, o custo de manutenção, o custo de limpeza, vários custos. Mas lembra que o objetivo era remunerar o seu dinheiro? Era ter lucro e não ter o apartamento? Dessa forma o mercado inovou, o mercado tecnologicamente ficou mais atraente tanto para investidores quanto para construtoras. Nos siga nas redes sociais, veja as nossas páginas do Instagram e olhe aqui embaixo as informações que tem disponível para você aumentar ainda mais a sua educação financeira. Perceba que crowdfunding é um negócio novo, surgiu em 2017 e nós todos temos ainda muito a aprender juntos. Bons investimentos, bons negócios e continue acompanhando o nosso canal da investweb.com. E aí E aí Tchau.